Música Estamos em Santa Cruz Cabralha, hoje 22 de abril, onde está acontecendo aqui um mutirão Como você vê o mundo, Voluntários do Sertão O que é esse programa? O programa é um pessoal de Ribeirão Preto que é unido para fazer o bem para a população da Bahia Pessoal carente, tudo, trazemos todo o medicamento, médicos, óculos, tudo para fazer o atendimento deles durante uma semana E isso tem algum vínculo com o governo? Não, tem nada a ver com o governo, isso é feito com o pessoal de lá de Ribeirão mesmo que se une Junto com o Dorinho, que é o dono da ONG, que junta esse grupo para fazer isso É uma ONG, e aí vem médicos, enfermeiros para fazer que tipo de exames? Todos, ortopedia, ginecologia, dentista, oftalmologista, óculos no final, tudo, tudo na área médica Tem uma equipe de quantos médicos? São uma equipe de 400 pessoas no total Estamos aqui em Santa Cruz Cabralha, muita gente sendo atendida por essa ONG Muita gente aqui esperando aqui para ser atendida, mas é uma baita estrutura Que é feita pela cidadania Cidadania é uma ONG Voluntários do Sertão Transformando vidas Isso tem a ver com religião? Não É cidadania e simplesmente cidadania É isso mesmo Quem paga? Doações, são feitas de doação Vocês escolheram Santa Cruz Cabralha por quê? Cada ano escolhe uma cidade, escolheram esse ano aqui Cabralha Dorinho é o comandante dessa expedição, a expedição do bem Por que voluntários do Sertão? Bom, voluntários surgiram, era um projeto, uma coisa minha pessoal Que eu queria beneficiar pessoas de onde eu vim Sou um cidadão baiano, moro em Ribeirão Preto, desde os 14 anos E aí, sabendo da carência da nossa região Eu sou distante, 700 quilômetros daqui de Cabralha Iniciou em 2000 E logo aí eu percebi que dava para fazer alguma coisa na área da saúde Na área da saúde eu comecei a trazer alguns colegas Que fizessem alguma coisa, mas que resolvessem tudo ali Enfim, no início foi brinquedo, cesta básica E aí passando para medicamento, médico, cirurgias Óculos Óculos, enfim, é um leque de... E isso é um trabalho político ou é apenas um trabalho social? É um trabalho social onde envolve todas as hierarquias, né? Nós temos hoje... Antes era uma coisa minha Hoje aí eu tive necessidade, de acordo com o volume, a procura De buscar o apoio do município, do estado, do governo federal Portanto, nós estamos aqui hoje... Quem nos conduz até aqui é a FAB Tem o governo federal através do Ministério da Saúde Tem o governo do estado que também está participando com a gente Muitas pessoas de vários estados, países que estão aqui hoje E aí eles estão aqui de forma voluntária E não tem dinheiro que paga, né? Com certeza Não adianta você chegar e contratar um profissional Porque eles não ficariam aqui Enfim, eles estão envolvidos com um projeto social E mediante esse projeto ele faz aquilo ali durante a semana Então tem pessoas, às vezes, que tiram férias para estar participando Não conseguem ficar mais tempo do que durante uma semana, durante esse ano Ok, Dorinho E aí